Se a gente inverter duas fases, o que acontece, Caíra, se inverter? Duas fases? Duas. Eu acredito que vai fazer isso, dá uma vontade. Se inverter não é só uma forma. Exato. Nós temos três fases aqui, não temos? Nós temos uma bubina caracterizada como fase A, chamada de fase A. Então, tem uma bubina chamada de fase B, tem uma terceira bubina chamada de fase B, a defasagem, nesse caso, mecânica e a defasagem elétrica ou magnética é de quantos graus? 120. Olha quantos graus existem entre o início da fase A e o início da B. O início da B e o início da C. Então, a fase A começa aqui e termina aqui. O condutor entra aqui, é como se vocês estivessem vendo esse estado aqui, tá vendo? O condutor da fase A, ele tá entrando pro lado de cá, atravessa longe de um ambiente, fecha a cabeça de bubina e retorna pro lado de cá. Fez uma fase. Ok? Fase B, fase C. Se nós aplicarmos, não tem três fases, não estamos chegando, mas tem três fases ali. Pode apagar. Então, tem três fases ali. A corrente na fase A é uma corrente. Tá vendo o azul aqui? Tem o azul. E, sei lá, tem o azul? Não, tá vendo? Não, tá vendo? Não, tá vendo? Tá vendo? Não, tá vendo? Pode ligar. Pode ligar. Liga. Já sei. Está vendo tudo. Então, a fase A é a fase de diferença, em seguida a fase B e depois a fase C. O enrolamento caracterizado como de uma disposição de enrolamento, está aqui. Um enxadelo de estrela, poderia ser também uma volta que eu queria criando esse problema. A gente vê que o comportamento que eu poderia ter feito nessa modificação de um navio mostrando só fase a fase. Como é que seria o comportamento de fase a fase? Vou tentar fazer isso aqui. Vejam que só existe esse campo de energia de vigilante aqui, tá vendo? Ele tem uma velocidade constante, se a frequência não mudar, e ele tem um sentido e uma amplitude definida. Amplitude é constante e um sentido definido. Tá? Por que um sentido é definido? Porque ele é uma composição de três fluxos. Esses vetores que estão girando aqui são vetores de fluxo, correto? Olhem só para o vetor da fase A, só o azulzinho. A corrente está aqui. Quando a bobina está mais azul, significa que a corrente está passando pelos picos, né? Passa pelo pico. Olha o verde aqui, olha. Então o verde está mostrando isso, né? Quando a corrente está ficando muito positiva ou muito negativa, o vetor é grande. O fato de ser positiva ou negativa define o sentido do vetor. Então vejam a fase A. Olha, essa é a área da fase A. Esquece os outros. Olha só o vetor azul. É o vetor de... O que esse vetor azul representa? Hein, tchau. Vai, tchau. O vetor azul representa. Olha o vetor azul. Bah, bah. Se eu parar o vetor azul... Olha o vetor azul, tá vendo? Ele é perpendicular à área da fase A. Por que isso? Porque nessa situação, quando a corrente da fase A, nesse caso ela está muito negativa, a corrente está entrando aqui e está saindo aqui. Entrando aqui, regra da mão direita, fluxo para cima. Regra da mão direita, fluxo para cima. Então, a fase A, a corrente está entrando aqui e está saindo aqui. Então, regra da mão direita, fluxo para cima. Então, fluxo das duas da fase A, ele é... Ele nasce nessa superfície inferior e entra aqui, considerando corrente negativa. Quando a corrente inverter, o que acontece? O fluxo sai de cima e entra em lado. De forma que o fluxo da fase A, ele só vai ter apenas uma direção. Dois centímetros. Qual é a direção? A direção é aquela perpendicular à fase. Ou o fluxo gerado por essa fase está para cima. Então, ele está... Entendeu só? Para baixo. Nessa condição, significa, nesse sentido de vetor, significa que ele é intenso. Por que ele é intenso? Porque a corrente é alta. E essa corrente é alternada. Então, agora, nesse momento ele é intenso, porque a corrente é elevada e ela nasce nessa superfície inferior e morre na superfície superior. Se fossemos colocar ali a representação real do fluxo, aqui nós estamos representando o fluxo como um vetor. Nós podemos representar esse fluxo como ele é. Como é que esse fluxo é? Esse fluxo é assim. Entendeu? Então, ele faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Então, faz isso, fechando assim, né? Sempre fechando a carcaça. Sempre fechando a carcaça. Esse é o fluxo da fase A. Nesse momento ele está representado nessa direção em sentido, porque esse é o fluxo da fase A. Percebendo? Entendeu? Esse é o fluxo de uma fase. E agora? E se? Veja que a corrente inverteu, agora a corrente é positiva. Está vendo? Olha o sentido do fluxo. O fluxo está para cima agora? Não, está para baixo. Ou seja, o fluxo de uma fase, ele é unidirecional Ele tem dois sentidos, mas ele tem apenas uma direção Que é aquela perpendicular mínima Então, o fluxo da fase A, agora dá pra cima, agora dá pra baixo O fluxo da fase B, olha, é o mesmo, tá vendo? Olha, ele dá pra baixo, ele dá pra cá E a fase C, que é a fase C, a fase C aqui Aqui tá zerado, coincidentemente, ele tá zerado, né? Mas ele é pra lá, ou é pra cá Percebendo? Então, uma máquina normal, quase Como é que se comporta o fluxo? Nesse momento, a fase A, tá gerando um polo norte Que se entra pra baixo, da outra vez 90 graus, 180 graus antes Aqui era sul e aqui era norte Não era? Porque ele tava nascendo aqui e entrando cá Então, norte, sul, agora passou do sul, norte Então, no primeiro momento, se era sul, passou a ser norte Aqui era norte, passou a ser sul Pergunto a vocês Pela fase A Somente a fase A Esta, gerou o campo girante? Não Por que não? Porque, olha, esses 180 graus aqui Era norte E o de baixo Era sul Depois inverteu Sul pra cima Norte pra baixo Qual é o sentido de giro? O fluxo, o campo girante Resultante dessa única fase Girou do sentido horário Ou onde te olhar? Ok? Dá pra definir? Não dá pra definir Se tivesse um rotor De um motor Sim, um rotor de Motor de indução ali dentro Como é que ele se comportaria Imerso Nesse interior Dominado pelo fluxo De uma única fase Como é que ele se comportaria? Vibrando Ele queria circular pra um lado Não dava tempo Ia pro outro Não dava tempo Só ficava ali Vibrando Vibrando Né? Porque ele é uma massa Ele precisa de energia Específica pra ele gerar E tempo pra acelerar Né? Então não dava Então Concluindo Uma máquina monofásica Só depois As vezes três Então uma máquina monofásica Ela não tem campo magnético girante Definido Correto? Não tem campo girante definido Mas elas existem E elas estão funcionando Tá vendo? Girando Então por que ela gira? De que não se ligar Por que? Porque ela foi feita Ela foi projetada Construída De tal forma Similar Ou de tal forma Um pouco Digamos Análoga A máquina trifásica Não tem segredo Não tem milagre pra isso A única forma De se gerar Campo girante Ou fazer Não é dizendo A única forma De fazermos Um motor monofásico girar É gerar Campo girante E esse campo girante É que conduzirá A arrastar O rotor Que estará no interior dele Correto? Então o que fazer Para uma máquina monofásica É criar esse campo girante Aqui nós temos Uma máquina monofásica Que gera um campo Seja pra lá Seja pra cá Correto? Não tem uma direção definida Diferentemente De uma máquina Trifásica Cujos espasores Refasados De 120 graus Criam conjuntamente No interior da máquina Um campo único Resultante Que tem a velocidade Propostional Frequência da corrente Então uma máquina monofásica Então uma máquina monofásica A única forma De fazermos isso É criarmos um campo adicional Esse campo adicional Ele só pode ser criado Perpendicularmente A máquina Ou de tal forma É idealmente Sendo perpendicular Ao fluxo Da fase principal Porque Ou a gente coloca Os três enrolamentos Confeccionando uma máquina De faz Ou coloca dois Ou três enrolamentos Com uma característica Um pouco definida Não adianta Espaçar De 120 Ou espaçar De 90 graus Se as correntes Não correspondem A esse defasamento Nós defasamos As bobinas De uma máquina De fase Porque as correntes Na fase Ou nas fases São também Electricamente Defasadas De 120 Então é o defasamento Físico das bobinas Que é o defasamento Elétrico das correntes Que gera O campo resultante Com velocidade constante Com intensidade Definida E constante Então uma máquina De uma fase Não tem jeito Nós temos Uma única bobina Seja essa Por exemplo Na fase A E aí nós podemos Confeccionar Posicionar Uma outra bobina Por exemplo 90 graus Espaçada dela Com uma corrente Que esteja Idealmente Defasada De 90 graus Bom Como é que a gente Conseguiria Colocar Uma outra bobina Em relação a fase A Ou um defasamento De 120 Ou de 90 graus Como é que ficaria A bobina De uma bobina Monofásica Aqui Essa bobina Monofásica Que está a fase A Aqui também Ou Se for um motor Bifásico Isso aqui é a fase A Que é a fase B Mas a bobina é única Nós podemos Expandir Esse bobinado Como Dois bobinados Podemos expandir Esse bobinado Assim Agora Um motor De fase A Aqui é a fase B Bom Aqui é o meu Gera Câmbio girante Continua Não gerando Câmbio girante Para gerar Câmbio girante Nós precisamos De criar Um enrolamento Adicional Criando Um enrolamento Adicional Simplesmente Aqui nós temos Uma máquina Monofásica Nós podemos Colocar aqui Um bobinado Monofásico Com uma Uma bobina De fio Mais De fibula Menor Ou seja De a exceção Transversal Menor Consequentemente Terá uma resistividade Maior Resistência Maior Só que Adiantaria Se eu colocasse Aqui uma bobina E aqui Uma segunda bobina Sem nenhum Elemento Defasador Porque olha o que iria acontecer Aqui Se eu colocar aqui Fasear E aqui no meio A corrente Vesse aqui E gera O propósito Médio Descentivo A mesma corrente Só daqui Gera O propósito Médio Descentivo Criou o cabo girante Não, criou o cabo girante Ok? Por quê? Porque intervasou 180 metros Agora se eu colocasse Aqui Uma bobina Com o menor número De espinas Aqui Muitas espinas Muita imitância Mas um fio Mais Com a dividola Mais Elevada Maior Ou seja Ele tem mais espinas Com um fio Mais espesso De diâmetro maior De sessão transversal Maior Consequentemente Resistência Mais baixa Aqui uma segunda bobina Com o enrolamento Com um fio De dividola menor Ou seja Resistividade Maior E se ela Tendo essa Resistividade Maior A relação Entre imitância E a relação Entre resistência Seria diferente Por exemplo Essa bobina Teria uma resistência R1 Essa bobina Teria uma resistência R2 Se nós colocássemos Essas duas bobinas Em paralelo Agora O que que acontece Agora que eu erro de novo Se nós colocássemos As duas bobinas Em paralelo A corrente desce Dessa bobina Criando fluxo Para lá A mesma tensão Alimenta a segunda bobina Mas a segunda bobina Tem resistividade maior Se ela tem resistência Maior Em relação A tensão A toda Em relação A corrente Da primeira bobina Ela terá Qual defasamento Onde eu Colocarei Esse fluxo A corrente Nessa bobina Em relação A essa Vamos supor Eu tenho a tensão Aplicada A tensão Na fase A Beleza Aqui Eu tenho A corrente Na bobina Vou chamar De I2 Bom Essa aqui É uma bobina De alta em mudança Ok A bobina De alta em mudança Então ela tem Uma corrente Praticamente De 90 graus Da tensão Aplicada Aqui nós temos Uma bobina Com resistência Mais elevada Em relação A reactância Então aqui Cria-se Uma corrente Menos D Passada Em relação A tensão Olha o que Que vai acontecer Essa bobina Com essa bobina Cria Uma corrente Resultante Que está aqui Esse aqui É A corrente Resultante Que vai gerar O trânsito magnético De grande O que acontece Quando a tensão Da fase A Inverter Quando a tensão Da fase A Inverter Essa corrente Com a pencemida Inverte Ela passa pra cá Mas antes Dessa Corrente Inverter Vê Quando a tensão Da fase A Inverter Pular pra cá Imediatamente Logo em seguida A corrente Da fase Da segunda fase Inverte Enquanto isso A corrente Da fase I Ainda não Inverteu Por quê? Porque a corrente Está muito atrasada Porque ela se Muito Muito Inutiva Então isso Cria Provisoriamente Uma corrente Que tem Essa direção E sentido Então isso O IR Que já tem de É Então vê O IR De azul Vou voltar Pra azul Então vê O IR Num determinado Instante Ele estava Nessa posição Num outro Instante Posterior Pode ser 50 graus Depois Ele está Nessa posição Então ele está Aqui Ele está Aqui Daqui a pouco Essa corrente Inverte Essa corrente Vai inverter Vai passar Pra cá Onde que o IR Vai estar? O IR Vai estar aqui Opa Aqui Esse é o Minimresultante Então a corrente Passou pra cá Passou pra cá Passou pra lá Passou pra cá Passou pra cá Significa que a corrente Ela gera Se cada corrente Entender Que no espaço No canal Está gerando Um fluxo Né Esse fluxo Vora pra essa Direção Vora pra essa Vora pra essa Vai pra essa Volta pra essa Ou seja Ele está Ele está De final Só que ele não é Ele não gera Um fluxo Constante Num sistema Trifásico O fluxo É constante Se nós tivermos Um motor Trifásico Bem equilibrado Com as bobinas Bem espaçadas As correntes Muito bem distribuídas E equilibradas Imagina Um motor Que gera Um fluxo De 100mV Por bobina Ele vai gerar Um fluxo Resultante De quantos milivérios Se cada bobina Gera um fluxo Máximo Quando a corrente Estiver no pico Essa bobina De cada fase Gera um fluxo De 100mV A soma Das três bobinas Do motor De indução Trifásico Equilibrado Gera Como resultante Um fluxo De 150mV Ou seja O fluxo Resultante É 50% Superior Ao fluxo Máximo De cada fase Ah mas é Trifásico É mas é A soma Vitorial Então somar O fluxo Da fase A Que está Numa posição O fluxo Da B Que está Em outra O fluxo Da outra Dá um resultante Que é 1,5 vezes Ou 1,5P1 Da fase Não é três vezes É 1,5 Mas qual a grande vantagem A grande vantagem Que ele é constante Ele é sempre 1,5 Se a tensão Não variar Se a corrente Não variar A corrente é alternada Não tem problema Ela não pode variar Em valor RMS Então se a tensão De entrada Não variar A corrente não está variando Imagine que a carga Não está variando Corrente constante O fluxo é sempre constante Por isso que A característica Ter formas de giro De um motor de indução Ela é muito Digamos até Muito suave Até o barulho É diferenciado Por quê? Porque Como os fluxos São equilibrados Eles defasam Com uma 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 Em ângulos Muito Pouco Espaçados Motores de grande Porte Motores de grande Número de polos Por exemplo Eles giram Com muita Precisão Com muita Resolução Motores de Dois polos Ou quatro polos É que em baixa Frequência Eles costumam dar Trampo Os motores Com maior Número de polos Giram com muita Pressão Já os motores Monofásicos Principalmente Com correntes Frequências Mais baixas Giram Entrando Por quê? Porque o fluxo Resultante É criado Pelas Comunas Principal Auxiliar Não gera Não é Constante Ele é Variável Então Existe um termo Que se utiliza Para caracterizar Esse fluxo Que é A pulsação De dó Pulsação De dó É o quê? É a condição De uma operação De uma única Fase Ou De duas Fases Que não Estejam Que sejam Reequilibradas Mas que não Gera Portanto Girante Que é Esse aqui Quando ela Gera Um fluxo Para cá O torque É nesse Sentido O fluxo É nesse Sentido E quando a Corrente Está travada Então O fluxo Ele é Constante Existe Torque Fazendo O motor Girar Por um lado Existe Torque Tendendo A girar Para o outro Ok? Não há Perfeição De fluxo Não há Resolução De sentido De giro Então Tem duas Formas De a gente Fazer Que Não há É Obrigado.